Neste vídeo você vai aprender a se preparar para a prática da marcha esportiva. Siga essas quatro etapas. Informe-se sobre o clima local e o nível de dificuldade do percurso. Prepare seu equipamento. Verifique as condições dos seus tênis. Informe pessoas próximas sobre seu trajeto. Primeiramente, informe-se sobre o clima e a dificuldade do percurso. Antes de sair, não deixe de buscar informações sobre as condições meteorológicas do local e adapte sua roupa em função disso. Veja nossos vídeos sobre quais roupas utilizar em diferentes situações para saber mais sobre isso. Por questões de segurança, evite sair em um dia com tempestade. E se o dia estiver muito quente, saia bem cedo pela manhã ou pela noite. Estabeleça previamente a duração do seu percurso e a distância que você pense percorrer. Em seguida, prepare seu equipamento. O material típico de uma sessão de marcha esportiva não é muito. Pegue uma garrafa d'água, documentos e dinheiro, algo para comer e seu celular carregado. Adapte os itens de alimentação e hidratação em função da duração e da intensidade do seu trajeto. Depois, verifique o estado dos seus calçados. Dê uma olhada nas palmilhas dos tênis antes de botar o pé na rua. Elas não podem estar descoladas ou rachadas. Por fim, informe a pessoas próximas sobre seu percurso. Se você estiver pensando em fazer um longo trajeto, informe familiares ou amigos próximos sobre seus horários. Tenha sempre um telefone com bateria para poder entrar em contato caso seja necessário. Você já sabe como se preparar para uma sessão de marcha esportiva. Então, agora é com você! Tchau, tchau